Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! A vontade das riquezas Tanto da sabedoria Quanto do conhecimento Onde são as águas, Senhor São os teus caminhos Enconhece a mente desse Deus Não há outro igual a Ele E ninguém acima dEle Porque com Ele, pra Ele São todas as cruzas A Ele é a glória 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 Perder também Amém 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 Glória, eternamente, amém, a Ele a glória, a Ele a glória, amém, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente, amém, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente, amém.